O que a gente fez no Tropa de Elite 1? A gente pegou dois personagens, o Capitão Nascimento. Independente de quem narrou, a estrutura do roteiro já era assim desde o começo. Tinham dois personagens. Um, que era um policial do BOP, que estava lá com seus 30 anos, que estava louco para sair do BOP. E aquele policial tinha como inimigos básicos, e isso é verdade, isso nasceu de pesquisas, de entrevistas que eu fiz com policiais. Os traficantes e os outros policiais, sócios dos traficantes. Ele odiava, primeira cena do Tropa de Elite, o Capitão Nascimento dá um tiro no policial. Senta o dedo nessa porra. A gente pegou esse cara e fez uma premissa dramática. O filho dele vai nascer. E ele agora vai avaliar o risco de outra maneira. Porque se ele morrer nessa guerra inútil, ele vai deixar uma criança órfã. E o cara, então, com síndrome de pânico o filme inteiro, querendo sair do BOP. Aí a gente pegou um outro policial, o André Matias, aspirante, estudava na PUC, inspirado numa outra pessoa real, que é o André Batista, e construiu a trajetória da dramaturgia do filme, de forma que esse policial, gente boa, que estava estudando direito, fosse processado pela instituição da PM, pela sociedade carioca, até que ele se transformasse no nascimento. Essa é a ideia, in a nutshell, do Tropa de Elite 1.